Essa é do grande D-Black, produzida aí pelo Ed Milso, grande produtor, arranjador. Pra ele, vai pra vocês aí com carinho. Me desculpe se eu sou assim, me entrego sem medo, sem pensar no fim. E confesso, sou exagerado, sem vergonha de dizer que estou apaixonado. E só assim vai entender o que os meus olhos não conseguem me esconder. Hoje sou mais feliz porque amo você. Rosas vermelhas pra te entregar, no rosto um sorriso pra te encantar. Da minha voz uma canção pra dizer que é teu meu coração. Me desculpe se eu sou assim, me entrego sem medo, sem pensar no fim. E confesso, sou exagerado, sem vergonha de dizer que estou apaixonado. E só assim vai entender o que os meus olhos não conseguem me esconder. Hoje sou mais feliz porque amo você. Rosas vermelhas pra te entregar, no rosto um sorriso pra te encantar. Da minha voz uma canção pra dizer que é teu meu coração. Rosas vermelhas pra te entregar, no rosto um sorriso pra te encantar. Da minha voz uma canção pra dizer que é teu meu coração. Rosas vermelhas pra te encantar. Amém.